A unidade do Poupa Tempo em Santos realiza até amanhã testes rápidos para detecção de hepatite C. A medida faz parte da campanha Júlio Amarelo, um movimento nacional para combater a doença. Paula veio ao Poupa Tempo e aproveitou para fazer um teste de detecção de hepatite C. O exame é rápido mesmo, basta uma gotinha de sangue e em cinco minutos sai o resultado. O dela deu negativo. Eu achei muito interessante, porque eu adoro essas iniciativas. De repente é um exame que a gente não pediria ou que os médicos de repente não pediriam. E é muito importante que a hepatite C é muito grave. Os testes fazem parte do Júlio Amarelo, mês dedicado à conscientização e prevenção da doença, que é silenciosa e raramente desperta sintomas. Segundo a Secretaria de Saúde de Santos, só no ano passado foram registrados 92 casos da doença na cidade. Normalmente as pessoas pensam que a hepatite dá aquele olho amarelo e tal. Na maioria dos casos isso não acontece. Então a pessoa vai desenvolver uma cirrose hepática, pode desenvolver em alguns casos o câncer de fígado, dizendo que a hepatite C hoje é a maior causa de indicativo de transplante hepático. E a transmissão dela é muito simples, está no cotidiano, embora seja só por sangue. Então a pessoa que não mexe com sangue e fala, poxa, estou livre. Mas ele fica, por exemplo, num alicate de cutícula, ele pode ficar até 72 horas fora do organismo humano em condições de infectar outra pessoa. O teste aqui no Poupa Tempo pode ser realizado até amanhã, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. O endereço é Rua João Pessoa, número 246 no centro. Todas as pessoas acima de 18 anos podem vir aqui no Poupa Tempo, fazer o teste. Menores também, acima de 12 anos, como responsável com os pais. Se tiver utilizado piercing, se está com uso de piercing, a tatuagem, que é o modismo, então a molecada aí, a criançada, está usando bastante. Acima de 12 anos pode vir aqui também, nesse caso. Mais informações sobre o tratamento gratuito da doença em Santos podem ser obtidas no Centro de Testagem e Aconselhamento da Prefeitura. O endereço é Rua Silva Jardim, 94, na Vila Matias.